Em um momento em que a economia volta a dar sinais de recuperação, talvez seja a hora de encontrar o primeiro emprego ou de buscar uma recolocação. Veja o que o Cine oferece esta semana em nossa cidade. As vagas são para assistente comercial, encarregado de limpeza, ajudante de cozinha e de restaurante, analista de TI, assistente administrativo, atendente de loja e atendente de loja para pessoa com deficiência, auxiliar de padeiro, chapeiro, controlador de estacionamento, costureiro de máquina reta, overlock, eletricista, concurso RDA, eletricista de automóveis e eletricista de máquinas pesadas veicular, empregada doméstica, encarregado de obras, concurso RDA, fiscal de loja, garçom, instalador de alarme, jardineiro, leiturista, mecânico de auto em geral, motorista de caminhão, motorista operador de MUNC, recepcionista de hotel, técnico de instalação de TV e internet, técnico em cibicultura, vendedor interno e vendedor racista. O CINE funciona junto ao AI, a Unidade de Atendimento Integrado Minas Cidadão, no Via Café, das 8 da manhã às 5 da tarde. O candidato deve apresentar carteira de trabalho, identidade e CPF.